Ministro, queria começar ouvindo o senhor a respeito das urnas eletrônicas. O presidente Jair Bolsonaro, seu apoiador, seu padrinho, tem insistido nesse assunto, falando que as urnas não são seguras, insinuando fraudes que nunca foram comprovadas e dizendo que elas não são auditáveis e que, portanto, as Forças Armadas precisariam acompanhar o processo. Queria ouvi-lo sobre dois aspectos. Se o senhor concorda com esse papel das Forças Armadas que não está previsto na Constituição, e qual é a sua opinião a respeito das urnas? O senhor que é um conhecido aluno do IME, portanto, muito bom aluno em exatas, um dos melhores alunos da história do IME, o que o senhor acha a respeito da segurança e da auditabilidade das urnas eletrônicas? Bom, primeiro, boa noite, Vera, uma alegria estar aqui no Roda Viva, mais uma vez. A primeira vez foi em 2019, o estúdio ainda era todo branco. Verdade. E ganhei dois troféus naquela época, que foram a charge de Paulo Caruso, que estão hoje num lugar muito especial, viraram ponto turístico no meu gabinete. Bom, com relação às urnas, eu acredito nas urnas, só que vejo o seguinte, existe hoje um sentimento de desconfiança com o processo. Cabe ao Congresso Nacional disciplinar o rito eleitoral, e o Congresso fez isso, o Congresso disciplinou. No entanto, há uma parcela da sociedade que ainda tem algum tipo de dúvida com relação à questão do processo eleitoral em si, da confiabilidade, da computação dos votos, da contabilização, se isso vai ser feito em sala-cofre, como vai ser feita, auditabilidade, rastreabilidade, enfim. Acho que cabe conversa, diálogo. Acho que cabe o acatamento ou não de sugestões. Acho que a gente precisa submeter isso ao processo, entendo que a justiça eleitoral vem fazendo isso e fez, inclusive, esse chamamento ao Exército. Bom, com relação às Forças Armadas, a gente tem que entender o seguinte, todas as vezes que as Forças Armadas são chamadas para colaborar com a sociedade, ela procura prestar o melhor serviço. Ela tem sido, ela nunca se excusa, ela procura realmente contribuir, seja nas situações de calamidade pública, seja nas situações de garantia da lei e da ordem, seja, inclusive, nas situações de eleição. Quantas vezes a gente viu as Forças Armadas transportando urnas, por exemplo, para locais inóspitos ou mesmo garantindo a segurança de determinadas zonas eleitorais? Então, as Forças Armadas já trabalham nas eleições num outro papel há muito tempo. Lá nós temos pessoas qualificadas no campo da tecnologia de informação e por um convite do próprio Tribunal Superior Eleitoral, eles foram chamados a participar e dar contribuições. Acho que cabe nesse momento verificar o seguinte, que contribuições foram dadas? Elas são pertinentes ou não são pertinentes? Se não são pertinentes, olha, isso aqui não faz sentido, o sistema é confiável por causa disso, aqui a gente tem essa forma de mitigar esse risco que vocês estão apontando ou essa sugestão é boa, nós vamos acatar. Eu acho que se isso for feito de uma maneira desarmada, numa conversa sem nenhum tipo de reserva, as coisas vão transcorrer da melhor forma possível. Então, eu acredito muito no diálogo. Eu acho que o diálogo pode fazer com que qualquer dúvida se dissipe acerca do processo. Eu vou passar para o Catar, mas só queria insistir em um ponto. Isso tudo já aconteceu. O TSE acatou as sugestões, disse quais não iria acatar e porquê e ainda assim o presidente insiste que as Forças Armadas devem acompanhar a apuração. Queria saber se o senhor concorda com isso, ministro. Isso não está previsto em lei nenhuma. Eu confio muito no processo, até porque se eu não confiasse no processo, não tinha razão de eu disputar. Então, eu acredito que está se buscando determinadas salvaguardas e eu entendo que, no final das contas, a gente vai ter um processo que vai transcorrer de forma normal. E é isso que a gente espera, confia que vai acontecer.